O ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O irmão dele, senador Cid Gomes, também é alvo da ação que apura irregularidades em obras do estádio Castelão para a Copa do Mundo de 2014. A operação foi hoje de manhã. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça. Além de Ciro e Cid, outro irmão, Lúcio Gomes, também foi alvo da operação. As suspeitas são de fraude e pagamento de propina a agentes políticos e servidores públicos no processo de licitação para a reforma do estádio do Castelão entre 2010 e 2013. Segundo a polícia, há indícios de que a propina era paga disfarçada de doações eleitorais para Ciro e Cid Gomes, na época governador do Estado. Em nota, Ciro Gomes afirma não ter nenhuma ligação com as irregularidades e classificou a ordem judicial de abusiva. O senador Cid Gomes disse que vai se pronunciar ainda hoje.